Dê boas-vindas ao inverno com o Festival de Delícias da Casa de Caldos Brutes House. Um paladar para qualquer época do ano. Nós somos a única do Noroeste do Paraná com 25 variedades de caldos e comidas saudáveis. No almoço servimos pratos executivos especiais e 6 sabores fits. A Casa de Caldos está aberta todos os dias em frente ao cinema. Faça seu pedido pelo nosso WhatsApp 998484609. Aqui o seu inverno fica mais gostoso. Uma mulher de 41 anos ficou ferida em um acidente no interior de um coletivo. Ela foi atingida pela porta do ônibus ao entrar no veículo. O acidente aconteceu na Avenida Alexandre Seranto, na entrada do Jardim São Cristóvão. O corpo de bombeiros foi acionado. Uma ambulância esteve no local e prestou os primeiros socorros à vítima. Uma ocorrência de uma vítima fora da circular, segundo a própria solicitante, falou que foi entrar dentro da circular. O motorista não veio a... Observou que ela estava entrando na circular, porque ela estava atrás de uma moça. E ele fechou a porta e veio a pegar na sua coluna. Tendo uma contusão, fortes dores nas costas, fizemos a imobilização. E trouxemos ao hospital de plantão, sem isso com a vida. De acordo com a equipe de socorristas, a mulher sofreu ferimentos considerados leves. Os bombeiros foram acionados por pessoas que estavam no local. E o condutor prestou todo o atendimento necessário à mulher. Segundo o pessoal mesmo que estava passando pelo local, ali até a própria senhora também, o motorista prestou o primeiro atendimento e aguardou a equipe do corpo de bombeiros. Nós entramos em contato com a aviação Morama, proprietária do ônibus, em que o acidente aconteceu, e também responsável pelo transporte coletivo do município, que informou através de nota que o motorista acionou o botão para fechar a porta. No entanto, ela demora alguns minutos para fechar. Quando foi acionado, não havia nenhum passageiro próximo ao ônibus. Somente quando a porta estava acabando de fechar, que o motorista foi surpreendido com a mulher com os braços entre a porta tentando entrar. No ponto final, ele procurou a mulher que reclamou de dor na coluna. Diante disso, o motorista acionou os bombeiros. A empresa ainda entrou em contato com a vítima hoje pela manhã e ela já recebeu alta médica e passa bem.